Olá seja bem-vindo a esse vídeo eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu vim trazer um unboxing para você dessa mercadoria aqui que é o kit de ventoinha da Pichal você que tá pesquisando aí para comprar eu vou mostrar todos os detalhes para você aqui nesse vídeo se você é novo por aqui seja bem-vindo não esqueça de se inscrever aqui no canal ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder então sem mais delongas vamos lá tirar essa belezinha da caixa como vocês podem ver ela vem muito bem embalada muito bem protegida e esse é o kit de 3 ventoinhas aí adquirido no site da Pichal vou deixar o link na descrição do vídeo caso você se interesse em comprar é só clicar no link que você vai ser redirecionado lá para a página de compra tá lembrando que a linha Pichal game então essa ventoinha exclusiva da Pichal vamos abrir aqui da caixa aqui logo no começo ele já vem com o manual tá os LEDs vem com os parafusos com o controle para controlar os LEDs e também com o cabo de ligação para fazer a conexão entre todas as ventoinhas tá e a peça original da Pichal game aqui o kit de ventoinha vem dessa forma como vocês podem ver é o kit de de três ventoinhas aqui já vem todos os parafusos para cada ventoinha e uma vez quebrado e esse é o kit das três ventoinhas da Pichal tá uma observação a gente acabou de tirar da caixa aqui junto com vocês e infelizmente essa que a gente comprou ela veio com um pequeno quebrado aqui como vocês podem ver a diferença de uma ventoinha para outra a do lado direito tá com uma das hélices quebradas e a do lado esquerdo tá normal e essa outra também do kit também está normal tá bom então infelizmente nesse caso dessa compra ele veio com uma hélice quebrada tá não vai ser motivo para a gente mandar lá pelos correios de volta fazer a devolução e fazer a troca que não compensa vai demorar e vai levar muito tempo mas enfim fica um alerta aí para você tá bom e aqui a gente acabou de instalar aqui o kit de ventoinhas as três ventoinhas aqui na frente na frontal do gabinete tá o SSD também que que a gente mostrou em um boxe em outro vídeo também a gente já fez a instalação e a memória hyper x instalada também junto com a memória pichal game então é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado vou deixar um pequeno vídeo rápido aí para você após elas terem sido aí instaladas para você ver mais ou menos como ficou eu sou Eu sou Gustavo Alonso, fica por aqui mais esse vídeo, um abraço para você, até a próxima, falou, fui!